Fala aí galera, eu sou o Tê e você também tá na expectativa? Por que eu tô? Sim, meus amigos, eu tenho que poder falar um pouquinho sobre Salaman Grinch Por que especificamente sobre Salaman Grinch nesse momento específico? Bom, saiu aí, tá saindo na verdade as cartas pra nova coleção, o novo Duelist Pack se eu não me engano Que é aquela coleçãozinha que vai trazer suporte pra Monstro de Fogo Até o momento já tem um suporte para Baron Boxer e o Volcanic, né? Já tem vídeo meu falando sobre esse deck que você pode acompanhar falando sobre aqui em cima E na capa desse Buster tem o Soul Burner, né? Que é o personagem, o boneco do anime que usa o Salaman Grinch Que usava o Salaman Grinch lá no anime do Vrains, né? Ou seja, é o terceiro tema que vai ter suporte nessa coleção Dúvidas acontecem aqui, né? O Salaman Grinch é diferente de um Baron Boxer e de um Volcanic Que eram decks com temáticas bem antigas E receberam suporte pra modernizar, modernizar os decks E inserirem ele no Yu-Gi-Oh! mais contemporâneo, digamos assim Pois é, o Salaman Grinch é um deck que foi meta Tira um por muito tempo Quem não lembra do meta eterno de 2019? Pois é, o Salaman Grinch é dali, do meta eterno de 2019 Não faz tanto tempo assim E ele teve cartas dentro da banlist O Debug já foi a um O Gazelle tá um até hoje O Circle já foi a um O Debug saiu O Circle tá a três E o Gazelle, muito, muito, muito provavelmente Sai na próxima banlist aqui no TCG Principalmente por causa desse novo Buster que vai chegar aí, né? E aí O que mais, além disso, o Salaman Grinch precisa? Além de ficar full power E ainda ter Hit Soul, Access Code, Splash Maze E outras coisas que não existiam na época que ele era meta Claro, tomou Power Creep Mas e aí? O que precisa? Certo? É um pouco difícil de pensar nisso Porque eu acho um pouco difícil A Konami tá lançando suporte especificamente pra esse deck Nesse Buster De modo em que ele não seja impactante Ao mesmo tempo Eu não tenho certeza se chegaram muitas cartas, né? Por exemplo, pro Beren Boxer E pro... Pro... Pro não do outro deck, mano Esqueci agora Volcanic Se eu não me engano, foram sete cartas Viram sete cartas novas de Salaman Grinch Cara, o Salaman Grinch já é um deck forte, mano A chance dessas sete cartas aí Deixarem o deck muito competente É alta, entende? Porque o Salaman Grinch é um deck competente Então é um pouco complicado a gente imaginar isso Mas eu vou tentar imaginar um pouquinho Esse suporte com vocês Eu tentei correr pra fazer isso aqui Rápido Porque eu quero gravar esse vídeo E postar ele antes Das cartas serem anunciadas Vão ser anunciadas já Nessa semana, se eu não me engano Dentro do mês de maio, né? Eu gravei um vídeo há um tempo atrás Quando foi anunciado O estrutura de deck do Shadow E eu fiz um vídeo Que eu vou tentar deixar aqui em cima Ainda no meu antigo canal, né? Que hoje é canal de Master Duo Mas dá uma olhada lá Eu acho que se não me engano Fiz uma live com a galera Pra poder falar sobre isso Foi bem interessante Eu quero repetir um pouquinho disso aqui Nesse canal O assunto é isso, meus amigos O assunto é isso, meus amigos Partiu Então, vamos lá Muito bem Mas antes de você prosseguir Com o vídeo do arrecadinho Muito rápido Eu ia falar dos nossos amigos E parceiros da Tichin Network Pois é Acesse aí www.tichinnet.com.br Dentro da Liga Yu-Gi-Oh Pra você poder comprar As suas cartinhas Se você sentisse Raipado com o Salaman Grit Inclusive Eu tenho o meu ali Na minha pasta, né? Na minha pasta, não Na minha caixa E caso você queira comprar Acesse aí www.tichinnet.com.br Pra poder comprar essas cartinhas Ganhando 5% de desconto Na sua compra, certo? Tem um nacional chegando Então, tem muita oportunidade Pra você comprar a carta E gastar o seu dinheiro Não falta Mas gaste o seu dinheiro Nessa loja Só porque eu tô te indicando, tá? É isso E aí você vai ganhar 5% de desconto Usando o meu cupom T05 E se fizer o pagamento Da compra via Pix Você ganha mais 5% de desconto Atrasando 10% de desconto No total Certo? Então, acesse www.tichinnet.com.br Com essas cartas Muitas da Eclêmica Diversão Nos Conecta Então, de fato Vamos para o assunto do vídeo Let's go! Sim, antes da gente poder prosseguir E falar, de fato Dessas cartas Que eu Imagino aqui Eu quis mostrar As cartas Salamangrate Pra vocês, né? Até o momento Como o Salamangrate É um deck de anime Ele tem muita carta, tá? Muita carta Por isso Até que esse suporte Me pegou meio de surpresa Eu duvido Que virão 7 suportes Pra Salamangrate Tá? E se vierem 7 Vamos dizer aí Que 4 deles Talvez sejam redundantes Redundantes assim A ponto de serem Inutilizados, talvez Tá? Se vierem 7 mesmo Tipo uma Trap inútil Uma Spell inútil Algum outro campo estranho Alguma carta importada Do anime Mas que não faz Sinceramente porra nenhuma A chance é alta Né? Mas enfim De monstros usados Temos o Gazelle O Spin O Foxy Jaguar E aí dependendo da build Você tem o Fall Que já foi usado Na época do Salamangrate Era metade em 2019 E era interessante Hoje em dia nem tanto E o Falco também, né? Basicamente esses E dependendo do jogo Do ponto do jogo Do Mir Era usado também Vez ou outra Até porque o efeito dele É O efeito que Sana deficiência Do Salamangrate De Spell e Traps Esse é um ponto Bem interessante, tá? De resto como vocês podem ver Tem um monte de bichos Aqui que não são usados De Salamangrate Um monte mesmo Inclusive Mais recentemente Os últimos Portos de Salamangrate Que a gente recebeu Teve esse mini não Aqui, né? Os Hebroid X Se eu não me engano Foi naquela coleção em 2020, né? Que eu lembro Quando eu fiz um vídeo Sobre a 2019 ainda Então acho que na coleção em 2020 Naquela coleção Que veio o Linkross Aí veio esse carinha aqui Que é um Salamangrate Nível 4 novo E veio também Esse Exceed 4 Salamangrate Que é um lixo Muito ruim Mas enfim Aí veio Chegou a vir esse Coyote também Que até ok Aí tem uma cartinha ou outra, né? No caso de Spells A gente tem aqui Que é usável O Circle O Sanctuary Obviamente, né? E o Will Dependendo da build É usado Mas geralmente não é Mas essas são as cartas usáveis, tá ligado? Mas fora isso O Salamangrate tem muita Muita Spells Inclusive algumas delas Não tendo Salamangrate no nome Mas na verdade não faz diferença Porque ela é tratada como Salamangrate Lembra da Fusion of Fire Que é a fusão de fogo Que a gente usava lá no começo Do Salamangrate? Pois é Ela é sempre tratada Como uma carta Salamangrate Então ela é melável pelo Gazelle E é reciclável pelo Sunlight Né? Basicamente ela faz a fusão De um Salamangrate Do teu Estelleck Usando monstros Da tua mão E ou em qualquer campo Como materiais de fusão Então, é Você pode dar um Pseudo-superpolo No oponente Inclusive a Mihomex É um pouco estranha nesse sentido Mas pelo menos O Fusion of Fire É uma carta que você Jogar o Gazelle Fazer o Sunlight Pegar de volta E aí ativar ela E torcer pra não ter tomado Counter Trap Or Rage No meio desse tempo, né? Enfim Basicamente era isso Era uma carta sempre estranha Nunca você quer usar Múltiplas dela Quer usar One Off E quando você vai jogar ela Geralmente é melhor jogar outra coisa É só um exemplo De uma carta Que tem um potencial aqui Mas que Ela Como é que eu posso dizer? Não tem aplicação no deck Porque os suportes Que existem Não possibilitam isso Tem algumas outras cartas De Salamangreed Que são interessantes Mas que provavelmente Você nem conhece Por exemplo Essa carta aqui É A Fury of Fire Ela sempre ataca Um Salamangreed card também E ela faz Special Summon De até dois Salamangreeds Com nomes diferentes Da tua mão E ou cemitério Em posição de defesa Só que os efeitos Deles são negados E pelo resto De uma carta resolve Você pode somente Special Summon Do teu extra deck Você pode somente Special Summon Do teu extra deck Uma vez Não lembrava dessa condição Mas enfim De repente tem algum spot aí Essa spell também Ela é simpática Você escolhe dois Salamangreed Monstros no teu cemitério Com nomes diferentes E você adiciona Todos pra tua mão Se esse set card É destruído por um efeito E mandado pro cemitério Você adiciona um Salamangreed Spell Trap Do deck Pra tua mão Exceto ela mesma Enfim Tem várias e várias E várias outras spells Do Salamangreed aqui Como vocês podem ver Vocês podem digitar Salamangreed E procurar depois Mas basicamente O que vocês podem ver Tem um nicho pequeno De cartas Salamangreed A ser usadas Bem pequenas E as cartas De extra deck Lembrando que ainda tem O Almirage Que não é Salamangreed Porra nenhuma Apesar de precisar Pra dar uma opção de Hand Trap Toda hora precisa acontecer isso Basicamente é o Lynx O Lynx 1 Sunlight O Lynx 2 Hit Soul O Lynx 3 O Cavalo Que é o Exceed 3 E aí você fica ali De backup Que é o Pyrofênix Que até tem um efeito bom Um Lynx 4 Que tem um efeito interessante Potencialmente interessante A fusão Que ela pede com o material Um Sala Mais um Lynx Então dá pra você dar Uma fusão de fogo Usando um Sala teu E um Lynx do oponente A polusa Alguma coisa nesse sentido Tá ligado Interessante Foi interessante em algum momento Mas de novo não tem como usar O Exceed horrível E o Almirage Que vira e mexe Você precisa usar Enfim Contextualizando tudo isso A gente tem que começar A entender algumas coisas Como por exemplo O que os suportes Precisam fazer E imaginando Que é o suporte Que já foi um deck meta Esses suportes Vão preencher lacunas Por exemplo No estudec do Shadol Quando ele foi lançado Muitas das coisas Que eu imaginava sobre Era exatamente esse ponto Tentar sanar deficiências O Shadol A engine Terrível De se comprar No Yu-Gi-Oh! Mais antigo Quando o Shadol lançou A lei de 2014 E 2015 Compensava Em várias frentes Você faz jogada de Shadol mesmo Tá ligado? Tanto que os sinistres Shadol Games Eram a carta usada Enfim E o Falco Era bom né Porque você jogava bicho Falco Falco Colocava o bicho O bicho flipava Comprava cartas Isso era bom Pra época Com o passar do tempo Você começa a perceber E perceber E perceber Que cartas de Shadol São até boas Só as spells Porque os monstros São todos ruins Eles são bricks Então uma coisa Que um suporte Pra um deck Como esse Precisa fazer É transformar Essas cartas Em cartas boas Eu preciso Comprar minhas cartas de Shadol Que porra de deck é esse Em que eu uso o deck E eu não quero comprar as cartas Porque elas são melhores Estando no meu deck Pra eu poder acessá-la De algumas formas Sem falar que a Shadol Fusion Só faz Shadol Fusion Se você tiver Se o oponente tiver Um monstro convocado do extra Várias coisas né Além de não ter os atributos Os suportes novos do Shadol Por exemplo Colocaram os atributos novos Colocaram os atributos que faltavam Porque todos eles eram darks Então eles preencheram essa lacuna Beleza Mas e os efeitos Vale a pena eu comprar A porra de Shadol? Continua sem valer O Shadol de Luz é uma merda A Wendy A Ariel E o Shadol de Fogo também Whatever Na mão não faz nada Eles continuam sendo o bicho flip Que tem que ser melhor Pro cemitério como efeito E esses efeitos são As spells de fusão Então não adiantou O game state do deck Cartas são boas A Pcalon é boa Mas basicamente A carta boa de Shadol É o Nadir né Enfim Então não supriu A deficiência do deck A parte vai deixar dele mais forte Mas enfim No sala O que vai fazer? Eu tentei pensar um pouquinho Aqui sobre E eu não coloquei nada De questão de Omnigate Tá ligado? Aumento de teto De jogada Eu tentei preservar A característica do sala Que é ser um deck Com uma dinâmica Muito boa Que precisa ter Um esforço ali Investimento de caça Para poder chegar em alguma coisa E como o Cyberse São no geral né Muitos sumos Para poder chegar em alguma coisa Afinal de contas É um deck de anime né São decks de anime no geral Aqui eu vou ter um bloco de notas Onde a gente vai poder começar A debater um pouquinho sobre Tá O primeiro Salaman Grid Que eu pensei É esse carinha aqui Que obviamente não tem nome né Lembrando que os Salaman Grid São animais né Então vai ser o nome de algum animal Salaman Grid Algum animal Cybers Fogo Nível 4 Esse nível aqui ignora Na verdade ele só é proporcional Ao outro bagulho Que eu pensei aqui Que é um Exceed 4 né Esse carinha aqui Mas voltando para esse carinha aqui Viu o tanto de Spells Que eu mostrei para vocês Que tem Salaman Grid E que elas não são conectáveis E não são usáveis Porque Não tem forma eficiente Chega nela Gazel jogando a carta E pegando com Sunlight É muito ruim Para o poder que elas tem E se a gente versatilizar isso Então esse monstro Tem duas propostas Um Special Sumo De nível 4 E um Buscador de Spells Sala Especificamente De Spells Sala Então se você Não controla monstros Ou Todos os monstros Que você controla São Salaman Grid Você pode fazer esse spell Essa carta da tua mão Como se fosse um Circular Só que um Circular Que não manda um Spin Já pensou se isso aqui fosse Tivesse um Salaman Grid Circular Tá ligado Você dá efeito dele Invoca Mila um Spin Aí se você tiver o Gazel na mão O Gazel entra E manda mais uma carta Mano Ia ser roubado Ia ser bom Inclusive o deck precisa disso Mas eu tentei ser um pouco mais justo E aí basicamente É uma FMAC mesmo né Porque Se esse card é normal Ou Special Você pode adicionar um Salaman Grid Spell Do deck da tua mão Standalone É um bicho muito bom Se existisse no deck Muito muito bom E ele ia conectar Essas spells ruins Que o deck tem Mas que você pode usar Com versatilidade Inclusive Podendo pegar um Circle E o Circle Podendo pegar Gazel Então esse cara sozinho Podia dar efeito Se invocar Dar efeito Pegar um Circle Dar Circle Pegar o Gazel Linkar esse bicho fora Fazer o Links Links e efeito Pega o campo Gazel e efeito Entra Mila Spin E você joga a partir daí É mais uma carta boa Outro detalhe É que o Salaman Grid Não tem o normal Somum sólido né Além do próprio Gazel Mas como o Gazel Entra por Special Da mão Eu quero que ele venha Por Special Então Por isso que você precisa De cartas como o Debug Cartas como o Buffalo Você precisa dessas cartas Porque o Salaman Grid Não tem um normal somo Competente Esse seria um normal somo Competente Apesar dele poder vir Special também Então acho que Esse é um ponto interessante Talvez se ele só Normal somo Buscasse uma carta Salaman Grid Fosse bom também Você podia buscar Monstro Podia buscar Spell Podia buscar Trap E só isso Que ele ia ter de efeito Podia ser também Mas enfim Eu não sei se esse efeito É muito realista Você é muito utópico Mas como eu disse Acho difícil que Para um deck meta Como o Salaman Grid A Konami não faça Suportes relevantes Pelo menos Se vierem 7 Eu não sei se vierem Mas como o Betting Boxer E o Volcânico vieram Se vierem 7 Creio que pelo menos Os 3 deles vão ser usáveis E 4 vão ser cartas Redundantes de lixão É o que eu imagino Se a gente desse um pouquinho Mais aqui Eu tentei pensar Em uma carta Que sinceramente Ela já existe Eu não Nem tinha me ligado nisso Mas é essa carta aqui A Salaman Grid Transcendence Ela escolhe Um Salaman Grid Link Que você controla Já Faz Spell De um Salaman Grid Link Monstro Com o mesmo nome Do teu extra deck Usando o monstro Que você controla Com o material inteiro Escolhe um Salaman Grid Monstro que você controla Faz Spell De um Salaman Grid Link Enfim Ela relinca o teu bicho E por que isso é bom Potencialmente bom O Hit Soul Ele não é um vinte por turno E se ele é Link Invocado Você pode escolher uma carta Na Spell Trap Zone Do oponente E devolver ela pro deck Se eu faço Hit Soul E relinco com o cão Pra fazer outro Hit Soul Eu dou efeito Eu dou Spin Em outra carta do cara Eu tiro duas Spell Trap Dele inclusive Era uma das formas Do Salaman Grid Colocar pressão A depender do deck Que você tava jogando contra É muito bom né O Pyro Fênix aqui Por exemplo Que é um Link Que já existe Ele diz o seguinte Se esse card É Link Invocado Usando ele mesmo Como material O Salaman Grid Tem essa propriedade de Link Você pode destruir Todas as cartas Que o oponente controla Você pode somente Usar cada efeito Um vez por turno Qual é o outro efeito Que eu nem lembro mesmo Você pode escolher Um Link Monstro No Semitário do oponente Special Summon No teu campo Se o Link Monstro É Special Invocado No campo A Special Summon No campo do oponente Se um Link Monstro É Invocado No campo do seu oponente Você pode escolher Um desses Monstros Inflinja dando Seu oponente Igual o ataque original Bom enfim O efeito dele Bom mesmo É só se ele é relincado Então eu posso fazer Um Pyro Fênix Tenho essa spell aqui Certo ela No turno projetivo Relinco o Pyro Fênix Caro pra caralho né Pois é A spell que eu pensei É um pouco parecida E um pouco inspirada também Na spell do Evil Eye Então a carta é a seguinte É uma Salaman Grit Quick Play E o efeito é Escolha um Salaman Grit Monstro No teu cemitério Ah detalhe tá Tem que ter restrição Nessas cartas Tem que ter restrição Em algum ponto Locando pra poder invocar Só Cybers Locando pra poder invocar Só Monstro de Fogo Ou Locando pra invocar Só Salaman Grit mesmo Tá Então é um ponto Como existe o Hit Soul Talvez Locando em Fogo Seja melhor Abre espaço pra usar Com outras cartas Abre Mas enfim Eu não sei qual é a restrição Mas tem que ter uma Salaman Grit Sideburst Ou Monstro de Fogo Tá Todas elas tem que ter Esse cara aqui é o seguinte Escolha um Monstro Salaman Grit Aqui no teu cemitério Faz special dele pro campo E você pode Você pode Opcionalmente Link Summon Um Salaman Grit Usando Monstros Que você controla Como material Incluindo o Monstro Invocado por esse efeito Certo Então Esse aqui É um dos efeitos dela Só que aí Isso é basicamente O efeito da outra carta Mais ou menos Porque a outra carta Dá um Salaman Grit Link e relinca ele Essa aqui não é isso Essa aqui ela vai Invocar uma sala Do teu cemitério E aí fazer um Link Usando aquele bicho Tem que usar ele Você pode fazer o gato Enfim Pode Mas enfim É uma jogada Válida Só que aí Ela tem um outro efeito Que o primeiro efeito Trio o segundo Porque se você Link Summon Um Salaman Grit Monstro Dois pontos Você pode banir Essa carta E um Salaman Grit Link do teu cemitério Como custo Eu tentei colocar isso Pra tentar deixar Um custo maior Pra tentar fazer ela Ser um pouquinho Mais custosa E aí qual é o efeito Link Summon Um Salaman Grit Monstro Com o mesmo nome Que um Salaman Grit Que você controla Eu tentei dizer Que eu quero relincar Eu acho que o texto Ficou ruim Mas é pra você relincar Basicamente Qual que é a ideia aqui Vamos supor que Eu tenho um Sunlight Wolf No campo Que é bem instante Do Salaman Grit Vamos supor que eu tenho Um Sunlight Wolf No campo Então se eu tenho Um Sunlight Wolf E eu tenho essa spell Hipotética que eu estou criando Eu posso dar efeito dela Invocar algum bicho Do cemitério Usar ela E o Hit Soul E fazer Um Pyrofênix Beleza Só que aí como o Pyrofênix Foi invocado No cemitério Do efeito dessa spell E bando Um Salaman Grit Link do meu cemitério Sunlight Que eu enviei pra lá E relinco o Pyrofênix Usando ele mesmo Sozinho com o material É como se fosse um efeito Do santuário Tirando um pouco O peso do santuário Do campo Então eu poderia Fazer um Sun Lembrando que eu não preciso Não preciso fazer o link Eu posso só ativar ela E dar um Reborn Mas se eu quiser Eu posso fazer um link Então eu posso ativar ela Dar um Reborn Deixo ela no cemitério E quando eu linko Pra fazer um Sunlight Eu já posso dar efeito Da spell E relincar o Sunlight Sem usar o campo Porque vira e mexe Você precisa fazer Cedo o relinc Que é fazer o links Normal sumo alguma coisa Principalmente se tem gazel Dependendo da jogada Obviamente Mas se eu linko alguma coisa O Búfalo Principalmente se não for sala Linko fora Faço o gato O gato pega o campo E eu tenho um gazel na mão E aí? Como é que eu vou invocar o gazel? Tenho que relincar o links E invocar o gazel na mão Pra eu poder jogar Vira e mexe isso acontece Então pode ser uma opção Eu gostei interessante E sendo quick Você pode usar no teu turno Como sendo o Extender De repente você recupera ela Com o Falco Ou com o Sunlight Mas eu posso setar E ativar um turno do oponente Pra poder fazer um Pseudo-Revolt Um Pseudo-Carta de Pseudo-Fatório Por exemplo Quem sabe Nesse nicho Entre mais um link Que entre interagindo Mas não entre interagindo Com o Miner Gate Entre interagindo Como destruição de cartas Voltando cartas Coisas nesse sentido Outro detalhe que é importante É que se você tem Um Mirage Stalio Por exemplo no campo O Cavalo do Salaman Grit E você tem essa Sparrow Que você seta ela Você pode ativar ela Invocar um salão do cemitério E já fazer um link No turno do oponente Usando o Stalio Como material Isso vai deixar você Invocar um bicho E o Stalio Triga Quando ele é invocado Porque ele é mandado Para o cemitério Como material Ele dá alvo e o monstro E volta para a mão Inclusive dava para fazer Muito isso contra Colossus Era muito bom inclusive Então tem esse giro E essas aplicações Eu acho uma spell Bem idiotinha Mas boa Deixa aí nos comentários Como que você Corrigiria ela Mas eu acho que é Um efeito bem interessante Passando para outra carta Aqui Eu pensei E agora a gente começa A pensar assim Como que essas cartas Corrigem o problema do Salaman Como eu disse É um problema Você não ter acesso A spells Inclusive Só para lembrar De uma delas Aqui para vocês Eu sei que ela é uma spell Que é sempre aquelas cartas Que parecem ser bem Bem melhores Do que elas são Mas existe a Burn Draw Que é o nome da skill Do Soul Burner No anime Que se seu oponente Controla mais cartas Que você Eu nem lembrava Essa condição Mas enfim Escolha um link monstro Que você controla Custo Compre cartas Igual o link rating dele Você não pode Normal Special Summon monstro No turno que você Deve ser feito Exceto o monstro de fogo Então assim Existe essa carta Vale a pena usar? Provavelmente não E me arrependi De ter olhado ela Mas enfim Mas é só uma possibilidade De coisas que você pode ter No caso da fusão de fogo Tendo um bicho Que pega ela do deck Do deck para a mão mesmo Quem sabe uma fusão nova Possa ser interessante Para você poder Versatilizar o teu super pole Enquanto faz um sala teu Tá ligado? De repente Algo válido aí Assim pensar Mas voltando para os suportes Eu pensei nesse cara aqui Porque de novo Olhando em fraquezas Isso de pegar uma spell Eu acho que é bom Uma fraqueza Você pega o suckle O suckle pega um bicho Pega essas cartinhas Que você pode usar de one off Se você quiser Aquele efeito ali também Eu acho interessante Para dinamizar Interações no turno do oponente Que não sejam com spell traps Porque lembrando A interação do estádio É uma interação O estádio linkado É uma interação Só que eu faço Link sumo no meu turno Só No meu turno Se eu faço um link sumo No turno do oponente Com o efeito dessa spell Hipotética que eu mostrei O estádio trigga efeito Se eu faço um hit soul O hit soul entra E trigga efeito Duas vezes Se eu faço um pyro fênix Eu posso fazer o pyro fênix Trigar efeito Uma vez só Porque ele tem que ser relinkado Por exemplo Isso deixa o meu deck Mais inchado? Deixa Mas foda-se Eu estou precisando de carta De Salaman Grate Agora Eu pensei nesse exílio aqui Porque é uma das principais Deficiências do deck É Porque ele é um deck Que basicamente Quando você senta na mesa Você já tem que ter O token do Nibiru no bolso Porque quando o cara Se der Nibiru Você baixa o token Do Nibiru no teu lado E isso é ruim pra caralho Rui pra caralho No deck de sala Esse exílio Tenta ajudar um pouco nisso Talvez não tenha exagerado No efeito dele Mas vamos ver Rank 4 E aí o fato De receber C4 Ajuda Existe o fall Existe o jaguar Existe muita coisa E um detalhe Também Deixa eu ver Ah tá Essa spell aqui Também te ajuda Em uma coisa Chatíssima no sala Que é você colocar Salas no campo Porque os salas Dependem muito De terem outras salas No campo Então por isso Que o Almirage É útil Porque em voltas De jogo Eu tenho que dar Normal som A gente trepe Linkar pra fazer O Almirage Com salas Do cemitério Ficarem ligados Ou da minha mão Ficarem ligados Whatever Mas funciona E essa spell Também te ajuda Porque ela não Existe setup De sala No campo Pra poder fazer Ela Esse Existe 4 Aqui É o seguinte Se ele é Existe invocado Você pode setar Um Salamangrit Spell Trap Do teu deck E ela pode ser Ativada nesse turno Parece um pouco estranho Parece forte demais Eu não sei De repente O efeito De ser ativado Nesse turno Pode ser um pouco Pode ser um pouco Demais Mas pra poder Corrigir Você teria que Colocar uma negação De monstros Cedo E eu queria Trabalhar de modo Que não tivesse Negação de monstros Via monstros Por exemplo Mas enfim Esse efeito Faria com que Você colocasse A counter Cedo Por exemplo Eu posso ter Aquele monstro Nível 4 Hipotético E eu tenho Sei lá O jaguar Tá ligado Jaguar E o nível 4 Que eu inventei Normal soma o jaguar Linka faz o gato Gato é feito Pega o campo Ativa esse bicho Da minha mão Ele entra por esporte Porque eu controlo Um gato O Salamangrit Ele dá efeito E pega um circle Ativa o circle Pega o gazelle Beleza Até aqui Tudo bem Vou ativar o campo Relencar o links E fazer o segundo Do links Eu não invoco O gazelle Da minha mão ainda Eu vou dar o jaguar No cemitério Voltar o links Pro deck E invocar o jaguar Na seta do links Com isso eu tenho Dois nível 4 Com 4 summons Juntos dois E faço um exeed sim Um exeed 4 Geralmente essa jogada Ela era usada Com o raflésia Só que a raflésia Não é Salamangrit E a raflésia Tem que usar um trap hole Né Esse bicho Seria invocado Ia dar efeito E ia setar um roar Nesse ponto Se o cara deixar o roar Resolver E eu setar Eu tenho um roar Conectado com o link Então é só fazer Minha jogada Sempre tendo um link Sala no campo O roar ficar ligado E eu poder Dibrar o Nibiru Né Por exemplo Só que se eu fizer O quinto sumo do bicho Der efeito Pra setar uma spell trap E o cara É Dar o Nibiru Meus bichos morrem O meu exeed resolve Seta a carta E nisso O salo saiu do campo Então o gazelle Da minha mão trigger Aí eu invoco Por special gazelle Pós Nibiru Gazelle efeito Mila O spin O spin volta Faz cavalo E eu chinelo Depois daí Tá ligado Então acho que é interessante Talvez a cláusula Pra poder ativar A spell trap No mesmo turno Que ela foi setada É se você tiver Um link salamangrate Talvez Talvez seja útil Mas enfim Acho que é sólido E o outro efeito É pra combar Com a outra spell também Porque de repente Se esse cara Passa no campo O efeito é o seguinte Se esse cara Já é enviado Pro cemitério Com material Pra um link sumo De um salamangrate Monstro especificamente Você pode dar Alvin uma carta no campo E destrua Simplesmente Se ele ficar no campo Eu posso dar Alvin uma carta E ele foi usado Como link material Com o efeito Dessa outra spell aqui Certo? Eu destruo E interajo Com o oponente Usando os meus monstros Enquanto eu tô fazendo Outros monstros Esse é o tipo de interação Que eu acho interessante Eu acho que casa bem Com o Sala E poderia ser bom Se ele tivesse mais disso Porque É o tipo de interação Que eu não interajo Com a carta Que eu deixei no campo E ele é um bicho grande Que fica negando Até porque o Sala Não tem bichos grandes Então Essa dinâmica De como eu interajo Com o oponente Enquanto eu tô girando O meu deck Eu acho muito interessante E não tem muitos decks Que tem isso O Infinity Track tem isso Mas o deck é muito ruim Por exemplo Tem alguns decks Que tem isso Mas enfim Então é isso Eu acho legal até aqui E três cartas Três suportes Quem sabe Uma fusão Com a fusão de fogo De repente Se ela for buscada Com um bicho Com um efeito parecido Com aquele São três cartas muito boas Uma forma de jogar Em volta com o Dibeiro Também que não seja Com esse Exceed Por exemplo Supondo que o efeito De ele tá realmente Muito forte Poderia ser algo Nesse sentido aqui Uma Hand Trep Salaman Grit Que o efeito seria Quando o efeito De monstro É ativado Enquanto você Controlar um Salaman Grit Link Você pode descartar Essa carta E um monstro De fogo Da tua mão Negue o efeito E se você Controlar um Salaman Grit Que foi link Invocado Usando o monstro Com o mesmo nome Como material Você destrói a carta E se você Link invocou Um Salaman Grit Usando o monstro Com o mesmo nome Como material E essa carta Tá no teu cemitério Você pode retornar De volta pra tua mão Pra você poder ativar de novo Obviamente Hard ones por turn E é isso Então esses aqui São alguns exemplos De cartas que eu pensei Sobre Do Salam Um deck Com uma dinâmica boa Volume Por fazer volume Por invocar mais bicho Eu acho que nem é isso Que o deck precisa O que eu acho Que o deck precisa É coisas de Salaman Grit Pra fazer Outra coisa Que um Exceed Como esse aqui faria Era aumentar A chance De você fazer A única porra Que o deck faz Que é colocar As Spell Traps No campo Tá ligado A chance Como que você vai ter Horror e Rage No teu campo Que é como Salaman Grit interage Difícil né Bem difícil Você vai ter que usar Múltiplas de alguma Que era algo Que a gente fazia antes Torcer pra comprar Com Desires E aí nisso Você tem as duas Traps Que é o sonho Do Salaman Grit Mas o sonho Com cartas compráveis É ruim O sonho tem que ser Feito com Engine E se existe esse cara E eu seto a Counter Já no quinto Summon dele E o meu Gazel Pode jogar a Rage E a Rage Vai ser voltada Com Sunlight Beleza Eu tenho minhas duas Spell Traps É bom Tá ligado Isso é bem interessante Bem útil Bem útil mesmo Então eu acho que Essas cartas Dinamizam e dinamizam Bem o deck Enquanto não fazem Ele ser um deck Extremamente roubado No sentido de Colocar Homem Negate no campo Colocar bichos grandes No campo É um deck com dinâmica Com dinâmica interessante Assim como o Math Mac é Talvez o Shrek Fique muito inchado É um ponto Tem que ter um lock Pra esse deck Tem que ter Mas assim São alguns suportes Que eu pensei sobre Eu acho que eu tô falando Muito tempo Sobre um assunto Que talvez Seja inútil amanhã Mas é basicamente isso Se você tem ideia De frente da minha Deixe nos comentários Falou, falou Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho